E na edição de hoje do programa Cidadania, Daniel, a apresentadora Maria Helena Ruduí nos lançou um desafio, o desafio da pimenta. E aí, preparada para o desafio para comer a pimenta, Dalva? Olha, não muito, mas vamos lá, né? Vamos encarar, vamos aquecer o inverno com os agasalhos e também com a pimenta. Maravilha, então vamos lá, 3, 2, 1, foi. O desafio dado é desafio cumprido. Difícil é continuar falando depois de comer a pimenta. Para participar da campanha do agasalho, basta procurar um dos postos de coleta na sua cidade e fazer a doação de uma roupa ou de um cobertor. E agora, nós vamos desafiar os apresentadores Nilton Silva e Domício Grilo do Estação Cultura, para que eles também participem desse desafio e comam a pimenta. Vamos ver. Todo mundo de olho amanhã, então, no Estação Cultura, a partir das 11h30 da manhã, para conferir se eles cumpriram ou não o desafio.